Renato, eu, São João Maria Vianney, hoje te falo mais uma vez para a glória do Senhor e para auxiliar os meus irmãos as almas de boa vontade em sua caminhada e em seu crescimento na vida espiritual. Renato, diga às almas o quanto é urgente e necessária a oração, sobretudo nesses dias, onde o sacramento da Eucaristia e a comunhão reparadora não é realizada por milhares de almas sobre a face da terra. Se apeguem ao rosário de Nossa Senhora e rezem com generosidade. E o que é rezar com generosidade se não? Rezar, rezar e rezar. Rezar de joelhos, rezar caminhando, rezar trabalhando, ter sempre a oração nos lábios, no coração, no pensamento. Rezar, rezar, rezar. Unam a oração ao vosso trabalho, só não cessem de rezar, sobretudo neste tempo. Diante do cenário em que viveis, compreendam que, na quinta-feira santa, enquanto Nosso Senhor instituiu o sacramento da Eucaristia, em sua mesa havia apenas um traidor, Judas, ele que, seguindo os passos de Satanás, recebeu a sua paga e a sua condenação no inferno. Hoje, muitos fazem as vezes de Judas. A diferença é que hoje são muitos os que estão sentados à mesa do Senhor, mas que, como Judas, o seu precursor, são também eles traidores. Infelizmente, são eles, sacerdotes e bispos, os primeiros que o deviam amar e defender, testemunhar e comungar com devoção à sua mesa, a fim de atrair as almas também para esse banquete, são eles o que fazem pouco caso desse banquete, que seiam, que tomam parte nesta mesa em pecado mortal, ou que mesmo veem em tudo isso apenas uma simbologia barata e insignificante. E o quanto eles estão errados, não é? Erram e trilham o mesmo caminho de Judas. agora, trilham o caminho da negação, mais tarde, o da desesperação, da depressão, e por fim, se não se converterem, também trilharão o caminho sem volta para o inferno. Sinto grande horror e vergonha por muitos sacerdotes deste tempo, sem nenhuma piedade, sem nenhum amor, sem nenhum comprometimento, nem com Deus e nem com os irmãos, apenas consigo mesmo e suas vaidades, algumas fruto de grande pecado, de pecado mortal, enraizados em seus corações e em sua vida, que fizeram morrer toda e qualquer flor de virtude e graça. São como uma pessoa que tomam banho de guarda-chuva, querem e pensam estar limpos, mas estão eles mais sujos do que ao porco no chiqueiro. Estão lambuzando-se, tanto com a comida, com a má alimentação, ofertada por Satanás, quanto na lama dos seus próprios pecados. Viram-se e reviram-se, e quão grande é a sua angústia, porque quanto mais possuem do mundo e mais dão ao seu corpo, mais perdem a Deus, mais perdem a compreensão de racionalidade, mais perdem a visão de dimensão espiritual e mística, e mais e mais vão afundando até serem enterrados até o pescoço. Que grande miséria para os homens e mulheres de fé do vosso tempo, que tanto carecem do vosso socorro e da vossa oração. Por isso, convosco insisto em oração, oração e oração. Dêem fé do vosso amor a Jesus na Eucaristia e também no sacramento da penitência, a confissão. Não ousem se aproximar de Jesus no banquete sagrado da Eucaristia, sem antes se lavarem na piscina de Siloé, se lavarem na graça da confissão. Ali, de novo e de novo, sempre que o frequentardes, vos tornareis novas criaturas aptas a sentar à mesa com o Senhor. rezem pela igreja de Jesus desvalida nesta hora de sua fé, de sua autoridade e de sua graça. Rezem, rezem abundantemente pelos ministros consagrados de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois sem a igreja, sem a ação da igreja, o mundo se perverterá mais e mais e os castigos virão um após outro a fim de purificar a face da terra e não só a terra, mas purificá-la dos homens e mulheres maus, dados ao pecado, dados a Satanás, verdadeiros filhos e súditos da besta do Apocalipse. Mais uma vez, convosco, insisto rezar, rezar e rezar. Eu, João Maria Vianney, de Jesus e Maria, de José e de João Batista, de Filomena, hoje, te abençoo, Renato, e abençoo a cada um de vós, generosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, Renato, a paz, a vós. em nome do Pai, A CIDADE NO BRASIL